Bom dia galera, sol nascendo, olha que coisa mais linda, partindo pra pescaria, 6 horas da manhã E olha o visual desse amanhecer, que coisa, vamos lá, vamos ver se a gente pega um peixe Mas se não pegar, só isso aqui já vale o dia Véi, estou bonhoso demais velho Nossa senhora da penha, meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado Nossa senhora da penha Olha atrás, olha atrás, olha atrás Pegou, não acredito Pegou E gaiato meu irmão, ah, escabuleu Deixa eu ver se gravou isso, gravou Cara, ele veio, botou na boca, perdeu, botou de novo, perdeu Aprendi aqui como é que é o trabalho do Popper que eles querem Nossa senhora Você viu essa brilhada Cara Aprendi o trabalho do Popper que eles querem, meu irmão E cumprido Você viu essa brilhada, meu irmão Olha lá, nossa De novo, olha ele aí Pega, 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 monstro Pega, monstro Descobriu Descobri o trabalho que eles querem Descobri o trabalho que eles querem Pegou Pegou, pegou e é grande Pegou e é grande Pegou e é grande Pegou e é grande É bem grande Nossa senhora da penha Eu falei que era grande Eu falei que era grande Nossa senhora da penha Eu falei que era grande É grande, é grande Nossa senhora da penha Meu Deus, que monstro Que monstro, meu Deus do céu Vem cá garotinho Nossa que lindo Calma aí garoto Calma aí garoto Calma aí que tá pra fugir Vem cá vem Líndia, nossa senhora Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda gente Olha que peixe fantástico Viu Viu? Lindo, lindo, lindo É um sessentão fácil Só uma medida Só uma medida rapidinho aqui Boquinha fechada Fazer foto Mantém sempre o peixe dentro da água Que na hora que você vai soltar Não precisa nem ficar descansando É só botar dentro da água Que ele já tá pronto pra ir embora Show Bora Vamos tentar pegar mais Olha lá Brava que só é ela Mas olha o motivo aqui ó Os filhotinhos Aí ela se afasta dos filhotes ó Deixa os filhotes ir pro outro canto E aí ela vai pro outro lado e fica fazendo esse barulho aí ó Quero nada com vocês não rapaz Cadê que eu não tô vendo mais? Ah tão lá Ali Só cuidado pra um pirarucu não comer aí viu Vai todo mundo de uma vez só se ele achar Faz assim ó Gravidão né Cara faz tempo que eu não vejo tanto pior na minha vida viu Cara e ainda tem assim E é por tudo ó Tá crivado ó Olha o tanto passando aqui ó Olha o cunarezão 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 Vamos lá galera ó Milhozinho Chumbinho Chumbinho Liga a câmera Solta lá embaixo Rapaz Olha o que que eu peguei velho Piar o rabo de fogo Meu irmão Que coisa linda meu irmão Esse peixe é muito lindo Deixa eu ver se eu consigo mostrar que ele também é um bicho que não gosta de ficar quieto de jeito nenhum Olha Olha isso gente que pintura Piar o rabo de fogo A cara bem vermelhinha Que massa velho Vamos soltar você Que é grande tá 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 com dificuldade pra afundar Agora foi Galera nós estamos numa disputa aqui ó Já tá trinta e dois a um Pra mim E o parceiro lá ele não consegue pegar um piau rabo de fogo Só pega rabo de fogo Eu cheguei pegando logo três pintas rapaz Vamos ver se ele até até amanhã ele consegue pegar um rabo de fogo hein Amanhã fingir que não tá vendo Aí ele puxa Ele tá puxando mesmo Tá puxando Vamos ver se ele vai pegar um rabo de fogo Acho que ele não consegue não rabo de fogo é difícil demais Acho que ele já comeu Olha lá Deixa eu pegar o rabo de fogo aqui pra vocês verem Ó já pegou Ó Rapaz o parceiro falou troca o anzol meu Fui só trocar com E eu já peguei tanto piau que aquele anzol Ô bom de fogo Campeão Campeão mundial de De cobaísca dos outros Rapaz é tão grande esses rabo de fogo aqui viu Olha Vamos ver E agora é que eu vou ficar pro parceiro Troque parceiro Vai simbola Troque ali E Passeiro Se eu botar dois de frente que nem vou fazer agora ó Aí nós não vamos esperar você pegar o seu rabo de fogo não viu E vai ser agora ó E vai ser agora ó Dessa que não escapa hein Aí parceiro vou até ligar vou até ligar aqui é um momento único Vamos ver seu rabo de fogo Eu acho que não é não viu Não O homem não pega o rabo de fogo nem a pau Não consegue pegar o três pintas Rapaz desse lado de cá só o três pintas Olha aí bichinho O homem não tem as manhas do rabo de fogo velho não tem jeito Ó Rapaz o parceiro não pega nenhum Diferente do rabo de fogo Olha lá o parceiro Olha lá o parceiro É mais um rabo de fogo Olha que é rabo de fogo É o técnico ó É o piau mais técnico que existe Olha lá ó Aaaaah Onde Só pega rabo de fogo meu irmão Caraca parece brincadeira né velho O homem só pega três pintas e eu só pego ele Peguei Vamos ver o que que é isso Será que é outro rabo de fogo? Ah agora é um Agora é uma piranha velho Não sei como é que ela não comeu meu anzol Ai mano Olha lá Olha lá Toma ali parceiro Eita rapaz Mais um Ó o rabo de fogo aí parceiro Só tem eles e caraca Vai lá vai lá mostrar para o parceiro Nós só vamos embora quando o parceiro pegar um em Lascou Rapaz esse tá bonito ó Ai cara Olha que lindinho ó Tem o rabinho tem aqui Aqui E ele pia Faz um Parece um baiacu tentando encher O atanzol não ferrava esse aqui não solta Vai rabinho de fogo Imagine um rabinho de fogo desse aí vive em Num lugar que tem uns peixão de couro em Num lugar que tem uns peixão de couro em Tchau 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 Tchau